Oi gente linda do meu canal, mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou para o salão arrumar os meus cabelos e fazer as minhas unhas também, né? Só deixou tudo pronto pra Páscoa, pra gente ficar bonito. Então, ó, vocês não viram antes. Eu não vou falar pra vocês o que eu vou fazer, é surpresa pro final do vídeo. Então, ó, esse aqui é o meu cabelo de agora. Essa coisa maravilhosa aqui. E aí a gente vai, então, eu mostro pra vocês no final do vídeo o resultado. Eu vou levar vocês juntos lá no salão também pra vocês verem assim o processo. E já ir ficando mais curiosos. E eu vou passar a tarde lá no salão, então, arrumando meus cabelos e as minhas unhas. Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ser o meu dia no salão. Oi gente linda! Eu tô fazendo um pouco de suspense aí. Vou mostrar primeiro as minhas unhas que eu fiz lá ontem. Não sei se dá pra ver muito nitidamente. Mas eu pintei minhas unhas ontem também lá no salão. Infelizmente não consegui gravar nada lá no salão. Mas o resultado ficou incrível. E eu vou mostrar pra vocês agora. Tcharam! Isso mesmo, gente. Olha, lhe ver o meu cabelo. Fiz uma progressiva muito show. Da hora eu amei. Cortei um pouco também as pontas que estavam precisando de corte. Então ficou um pouco mais curto no cabelo do que era, né? Mas o resultado ficou maravilhoso. Eu amei muito meu cabelo novo. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam desse cabelo. Se ficou legal, se não ficou, se não gostaram, se não gostaram. E é isso, gente. Eu amo meu cabelo. Tô muito feliz com esse resultado. Bom, pra esse vídeo não ficar tão curto assim, só mostrar antes e depois, eu vou levar vocês juntos na minha tarde de hoje de... Hoje é quarta-feira, então eu vou levar vocês juntos na minha tarde de hoje. Agora são 11 e pouquinho. Eu tenho que ir lá buscar a Isabelle da escola. Então, vem juntos e vamos lá buscar a Isabelle. Tchau, tchau, tchau. Oi, gente. Como vocês puderam ver, meu marido e eu saímos. Fomos fazer um passeiozinho. Comprar algumas coisas agora pra Páscoa, que eu quero ainda vestiar as cestinhas das minhas meninas. E a gente também precisou comprar mais algumas coisas que estavam muito faltando aqui em casa. Como, por exemplo, esses copos que a gente comprou agora. A gente só tem mais três copos aqui em casa de vidro, então a gente tava precisando de copos novos, aí a gente comprou esses aqui. E eu também comprei, cadê agora? Eu também comprei essa espátula aqui, que é de plástico, né? Um material que não vai riscar a minha frigideira nova. Eu ganhei essa frigideira aqui, ó, que é antiaderente. Então eu precisava de uma espátula nova pra não risgar aquela minha panela nova. Aí a gente comprou ainda uns doces aqui, tem esses dadinhos. E daí aqui eu ainda comprei jelly beans. Essas aqui também são uma delícia. Aí eu comprei dois desses aqui. uma vez de bolinha de futebol e uma vez de ovinhos. E ainda dois coelhinhos. Então a gente saiu pra comprar isso aqui. Os copos que precisávamos e uns docinhos pras meninas. As meninas, esse ano, não vão ganhar ovo de chocolate de nós aqui em casa. Vou só rechear uns ovinhos de galinha. Eu vou só rechear uns ovinhos de galinha que a gente pintou. E como os ovos de páscoa estão muito, muito, muito caros, aí a gente não vai comprar de chocolate. A gente pintou esses aqui. Quatro são da Isa, quatro são da Leia. Então eu vou rechear esses ovos daqui a pouco. E... Tô terminando de lavar na roupa agora. Lavei um pouco de roupa. Como a gente vai passear no final de semana, eu preciso lavar a roupa, deixar tudo lindo. E é isso então, gente. Vou encerrar o vlog por aqui. E a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!